Meninas, olhem a ideia para você fazer para servir com um cafezinho. Eu derreti o chocolate em banho-maria, metade ao leite, metade meio amargo. E nessa forminha de silicone, eu coloquei o chocolate e deixei por alguns minutos na geladeira. E olhem só que fofo essas colheres de chocolate. E aí, é só acabar de desenformá-las e quando for, servir aquele cafezinho especial, principalmente no final da tarde. Num bule pintado e numa xícara de café personalizada por você, fica ainda mais saboroso e especial. Servidos? E é claro que eu não poderia deixar de experimentar essa delícia. Vamos ver se o chocolate com café fica mesmo saboroso. Molho a colherzinha no café bem quentinho. Hummm, delícia! Façam aí porque é muito bom! Uma das coisas que eu amo na pintura em porcelana é que a gente traz para o nosso dia a dia mais cor e muitos detalhes que fazem toda a diferença. Beijos para todos vocês! Tchau!